Para continuar, dar aqui uma breve análise sobre as energias esterológicas para 2014 e neste caso vamos começar então por falar um pouco de Júpiter, que é o regente de Sagitário, que é o planeta associado a temas como o crescimento, a expansão, confiança, optimismo, justiça, riqueira, o ensino superior, o estrangeiro, portanto tudo que de alguma forma expande os nossos horizontes. Então Júpiter continuará em Caranguejo até 13 de Julho, quando ingressará no signo seguinte, que é o signo de Leão e onde vai estar até 11 de Agosto de 2015, portanto um pouco mais de um ano, que é normalmente o tempo que Júpiter está em cada um dos signos. Na primeira metade deste ano, portanto enquanto estiver em Caranguejo, esta energia vai continuar a favorá-la, especialmente aos signos de água, Caranguejo, Corpeão e Peixe, sendo que traz uma energia de crescimento, crescimento da expansão de tudo que diz respeito ao elemento água, que no fundo é os vários tipos de emoção, de sentimentos, de maternidade, de cuidado, que é o caso de Caranguejo, da ligação mais passional em escorpião e do amor incondicional de peixe. Tudo isto está especialmente favorecido por esta presença de Caranguejo. Obviamente isto traz vantagens óbvias para o signo de Caranguejo, para as pessoas nascidas no signo de Caranguejo ou com planetas posicionados no signo de Caranguejo. E na segunda metade do ano, quando ele passa para o signo de fogo, obviamente que este acréscimo de energia benéfica e expansiva passa então a estar focada nos signos de fogo de carneiro, leão e sagitário. Isto principalmente porque Júpiter rege um signo de fogo e representa esta energia de confiança que está associada ao elemento de fogo. Há então a esperar um acréscimo das áreas associadas a este elemento, a ação, o dinamismo, a confiança. Tudo isto, portanto, vai favorecer de forma bastante particular e expansiva energias que estejam presentes no vosso mapa, seja no signo de leão, de sagitário ou de carneiro. Portanto, é especialmente útil saberem que casas no vosso mapa, ou seja, que áreas de vida estão associadas a estes três signos de fogo, especialmente ao signo de leão, para saberem então em que área há que estar mais atento a oportunidades de crescimento, da expansão deste novo ciclo de 12 anos de que Júpiter fará no vosso mapa, seja qual for a casa regida pelo signo de leão. De seguida, temos que Saturno, que é o presente Capricórnio, vai continuar até 23 de dezembro, então, portanto, praticamente o ano todo, embora ele depois em 2015 volte a estar em escorpião, mas o importante para este próximo ano é sabermos que Saturno continuará em escorpião, o que quer dizer que todos os desafios que já vieram a ser propostos, propostos esta influência no ano de 2013, se mantêm para 2014. Principalmente para as pessoas com posicionamentos importantes no signo de escorpião, esta é uma altura de grande aprendizagem, de amadurecimento dessa energia, que poderão sentir nessas áreas de vidas, afetadas por este posicionamento, então, um pouco a sensação de limitação, como se, de alguma forma, o movimento da expansão estivesse travado para que possam amadurecer, preparar, estruturar melhor, que no fundo é o que Saturno vem propor, através das suas limitações, no fundo, o que ele tem como objetivo, digamos assim, esta energia, elevar-nos-a nessa área de vida, estarmos mais estruturados, criarmos estruturas válidas, que, de alguma forma, nos sustentam. Isto é particularmente importante para as pessoas com signo de solar escorpião, ou com planetas pessoais em escorpião, ou, ainda, o ascendente escorpião, que sentirá esta presença de forma mais intensa. Torna-se, portanto, bastante útil saberem por onde é que anda o escorpião nos vossos mapas, para saberem em que área da vossa vida continuará a sentir esta energia, de alguma forma, que vos conduz a uma necessidade, a uma maior validação dos processos, para aguentarem este desafio, este teste que Saturno vem propor em cada um dos signos, sendo que este desafio no signo de escorpião é especialmente importante, e, principalmente, porque ainda vivemos, estamos numa época em que, em simultâneo, é esta presença de Saturno em escorpião. Temos Plutão, que é o presente escorpião, em Capricórnio, que é resíduo por Saturno. Então, temos aqui esta combinação em que um planeta está na casa do outro, simultaneamente está na sua própria casa. Então, há uma energia muito forte destas duas energias, e que nos obrigam a todos a uma revisão de alguns processos associados, em primeiro lugar, ao signo de escorpião, e, em seguida, também, como vamos ver, ao signo de Capricórnio. Ora bem, até 2018, o Urano vai continuar no signo de Carmeiro, avançando por este signo de grau ao grau, propondo-nos a todos nós novos padrões de liberdade, novas identidades mais adequadas à nossa própria natureza. O Urano vem-nos propor, sempre por onde ele estiver, uma ruptura com padrões que são impostos, no sentido de estarmos mais próximos daquilo que realmente é suposto sermos, principalmente em Carmeiro. É um início, dizendo que Carmeiro é o primeiro signo de Zodíaco, é um novo ciclo do Urano, em que padrões de liberdade estão mais fortes. Esta energia, no mapa de cada um de nós, e na área regida por Carmeiro, é uma área que estará perante a possibilidade de mudanças bastante imprevistas e inesperadas. Tenho observado nas consultas, desculpa, que é muito frequente, perante tantos importantes, nomeadamente a conjunção do Urano, de repente, tudo muda, tudo o que sempre apreciamos, parece mudar a forma como pensamos, a forma como nos relacionamos, enfim, qualquer área afetada por esta presença terá, então, passará a ter uma nova manifestação. Dependendo, então, do tipo de aspectos que Urano estiver a fazer, estes posicionamentos importantes no nosso mapa, se os fizer, estas mudanças poderão ser mais ou menos da sua escolha, ou virão, de alguma forma, propostas pelo exterior, de qualquer das formas, a tónica é que qualquer mudança proposta por Urano nos torna mais livres, e, portanto, mais livres para escolher menos presos, padrões impostos pela sociedade, pela família, por, enfim, por todas as coisas que nós vamos juntando, e que nos, muitas vezes, nos limitam, nos condicionam. Temos, então, de seguida, Neptuno, que se encontra no seu próprio signo, no signo de peixe, onde estará até 2020, e, portanto, o que temos a esperar é que continuemos a sentir, de uma forma geral, um maior apelo a nos ligarmos aos temas de Neptuno e ao tema de peixe, que tem a ver com o nosso lado, menos material, com a espiritualidade, com, de alguma forma, a nossa ligação a algo superior, à arte, ao mito, àquilo que nos eleva. Este também é um posicionamento, realmente, muito significativo, e eu tenho presenciado, nas pessoas com quem tenho trabalhado, que, principalmente, as pessoas que têm planetas importantes no eixo virgem, peixe, estão a senti-lo de forma muito forte, e, muitas vezes, estão a necessitar, com alguma urgência, de alguma orientação, para entenderem melhor tudo o que está a passar. Isto porque a energia de peixe se é, muitas vezes, a energia de Neptuno muito sutil e pouco objetiva, e daí que, muitas vezes, as pessoas me parecem confusas e sem conseguirem atribuir significados alguns fenómenos que estão a vivenciar. E, então, especialmente, se souber que tenha posicionamentos no símbolo de virgem, a melhor orientação seria procurar, então, quem me possa ajudar melhor a traduzir isto para o seu próprio mapa, para o seu próprio tema, para entender melhor este desafio e como, de alguma forma, pode orientar-se nesta energia que é, de facto, inspiradora, é elevadora dos nossos aspectos mais subtis, mas que, para algumas pessoas, pode ser vivida como profundamente confusa e difusa, sem orientação, digamos. para terminar, vamos, então, referir a presença de Plutão em Capricórnio, onde já está desde 2009 e que, neste próximo ano, estará entre os graus 11 a 13 de Capricórnio e que é o signo onde ele vai permanecer até 2024. Portanto, isto vai continuar de uma forma global a trazer à luz, a trazer a público algumas das mentiras mais bem escondidas dos poderes instituídos. Isto é algo que tem vindo a acontecer e continuará a acontecer de forma mais pessoal para quem tem planetas, especialmente planetas pessoais, no eixo caranguejo Capricórnio, esta energia será vivida com muita intensidade e e eu escrevi nas orientações arcedológicas que para quem continua a agarrar-se àquilo que conhece, àquilo que conhecia antes, sem querer perceber, digamos, que vivemos um processo de profunda transformação, de profunda mudança das nossas estruturas sociais, que é o que Capricórnio significa, está, de alguma forma, agarrado à ideia. Eu comparei inclusive com a imagem do Titanic que foi apresentado como infundável, invencível e uma estrutura inabalável e realmente afundou. Então, é o que o Plutão em Capricórnio nos traz a todos nós é esta proposta de criarmos, de percebermos que esses valores de segurança, esses valores de estabilidade a que tanto nos queríamos agarrar, está realmente completamente aí, a afundar-se a pique. Trata-se, portanto, de aceitarmos esse processo e nos afastarmos da zona de maior impacto. Portanto, principalmente. Amém.